Olá, meus amigos do canal, vídeo rápido para avisar vocês que chegou o cupom de desconto da Ema, tá? Eu vou deixar o link do site da Ema aí na descrição para vocês, tá bom? Para vocês poderem acessar junto com o cupomzinho de desconto. E diga-se de passagem, é uma promoção muito top, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois que a campanha rolou, pessoal, dá uma conferida na descrição, porque se eu tiver algum cupomzinho atualizado da Ema, eu deixo para vocês, tá? Aí na descrição, o link do site deles também está na descrição. Ema dará uma oferta relâmpago para quinta e sexta-feira, tá? Com descontos de 55%, mais 12% extra no híbride e original e todos os packs aí. Com isto, os produtos utilizarão o cupom EMA12, tá? Então testa no carrinho de compra, você que vai comprar no site da Ema, eu gosto demais da marca, né? Os caras são simplesmente sensacionais, tem bastante colchão. O bacana é que a Ema é especializada nos colchões, né? Então você pode comprar desde colchão, travesseiro, vocês podem comprar vários itens aqui no site da Ema. Deixa eu ajustar a tela para vocês poderem ver, ó. Tem bastante coisa para você poder pegar aqui no site deles, tá? Então já acessa o link na descrição. Aqui, ó, colchões, camas, travesseiros, por exemplo, para quem quer comprar travesseiro. Eles têm uma lista de produtos muito grandes, acessórios também. Tem os kits promocionais, tá? Essas camas que são baú é muito bom. Quem mora em apartamento, deixa eu mostrar para vocês essas daqui, ó. Quem mora em apartamento é legal porque você consegue armazenar muita coisa, otimiza muito espaço, né? Você ganha uma área útil gigantesca, pessoal. Às vezes você está com muito de coisa abarrotada no seu quarto e só embaixo da cama você consegue guardar várias coisas. Então é bem interessante mesmo, tá bom? Então acessa o link na descrição, testa o cupom, ó. Vou colocar para vocês de novo na tela. Deixa eu só voltar aqui para mim. Eu vou colocar o cupom novamente para vocês aqui na tela, para vocês poderem conferir, ó. EMA12, tudo maiúsculo. Dá CTRL-C, pessoal. E aí fica mais fácil de vocês colarem, tá? Porque muitas vezes quando você escreve na mão, a chance de você errar é muito grande e o cupom não funcionar. Então aqui, ó, dá CTRL-C e CTRL-V, EMA12, vou deixar escrito certinho para vocês e vou deixar o link do site da EMA. O que você faz? Copia o cupom de desconto, clica no link da descrição, entra no site da EMA, escolhe o produto que você quer comprar, escolheu, jogou no carrinho, lá vai ter o cupomzinho de desconto. Acessou, você pega e coloca, tá? Você coloca esse cupom para ele poder validar, tá? Vou até fazer aqui a pesquisa porque isso é muito, é muito importante mesmo para você conseguir finalizar e comprar certinho. Eu gosto bastante de comprar os itens da EMA porque a qualidade, cara, dos colchões, né, do travesseiro também é muito alta. A EMA é referência hoje no Brasil, né? Quando a gente fala sobre colchões aí, eles acabam sendo a referência máxima, tá? Vai ficar aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, eu joguei essa cama aqui, ó, esse kit, né, de baú mais colchão, eu joguei no carrinho. Aí, ele vai estar aqui, ó, adicionar cupom de desconto, tá vendo? Aí você clica, vai lá e coloca o seu cuponzinho. Coloca igual eu vou colocar aqui, ó. Só que eu não sei se esse kit aqui está dentro da promoção. Então, vocês têm que testar, tá, pessoal? Você vai comprar no site da EMA, faz o teste aí para vocês verem, ó. Tá, tá com... É, esse cuponzinho não funcionou para esses itens, mas ele já está com desconto, na real. Porque esse kit que estava custando R$ 7.096, ele está saindo por R$ 3.349, tá? Então, assim, dá uma conferida, acessa, dá uma conferida para ver se o item... É porque é no híbride aqui, ó. Agora vai funcionar, quer ver? Vamos fazer até o teste ao vivo aqui. Para ver se já vai funcionar. Deixa eu até tirar o outro de cima. Só para a gente fazer o teste aqui, agora, ao vivo, para vocês. Aqui, ó, adicionar cupom de desconto, EMA12. Ah, é porque vai entrar, pô. Vai entrar, né? Eu estou gravando um dia que eu recebi a mensagem aqui. Deixa eu pegar atualizado. É, vai entrar amanhã. Desculpa, pessoal. Na real, vai entrar do dia 29 ao dia 30. A campanha vai durar 48 horas. Me desculpa, por isso que não foi validada ainda, tá? Quando eu estou gravando um vídeo para vocês aqui, se você estiver no dia 28 do 8 ou no dia 30 do 8, vai estar funcionando, tá bom? Então, por isso que não funcionou. E eu vi errado ali. Vai ser 48 horas. É uma baita de uma promoção, galera. Porque ele vai dar, ó, 55% mais 12 extra, entendeu? Então, é um cupomzinho muito bom mesmo. Já compartilha no grupo da família, dos amigos. Compartilha no grupo do pessoal que vai comprar no site da EMA. O link do site da EMA está aí na descrição. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, vai ter outros cuponzinhos aí na descrição para vocês, tá? Mas clica no link, seleciona os itens, coloca o cupom e faz o teste. Mesmo lá no futuro, pessoal, eu recomendo que vocês façam o teste. Às vezes pode funcionar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.